Fala galera, aqui é o Gustavo Boroni, Patriota Armado, hoje nós estamos aqui na Miami Gun Rooms, em Norte Miami Estamos aqui falando hoje sobre a promoção deles de Black Friday, onde eles vão cortar todos os valores, beleza? Vamos deixar aqui para não cortar ninguém, beleza? Então galera, promoção da semana aqui que não pode perder Todas as Mossbergs, elas vão estar a 229, Maverick 88, Security 88, ela vai estar a 229 para Black Friday Também eles tem aqui esse riflezinho aqui, que não é dos melhores, mas funciona, é um 380, vai estar a 199 Para quem quer alguma coisa melhor, eles vão estar também com as Palmeiro Daggers Todas as pistolas aqui vão estar com 10% de desconto no dia, fora que vai ter outras promoções muito legais Sem contar que eles tem nossos coldres aqui, GH rosters, tamo junto, segue aí Ok, TTI Combat 799, não tem lugar nenhum nesse valor Kenick Metal, tá? 799, não tem, senão vai conseguir outro local Vamos ter a Anderson Manufacturing, que é uma 556223, vai estar na promoção por 399 dólares Só para Black Friday A minha top, vou só fazer uma coisa aqui A minha maravilhosa Também eles tem, para quem, se você quiser montar o seu próprio rifle, eles tem o lower que você pode comprar Galera, para quem não sabe, o lower é a arma Então esse lower aqui, essas numerações são a arma Daqui você pode comprar suas peças e ir montando o seu rifle, tá? Esse lower aqui, ele está indo de 65 dólares para 44,99 Black Friday, essa sexta-feira Manufacturing, tá? É um rifle, 556223 Tem tudo o que você precisa para um iniciante, tá? Tem nada mais Você vai poder colocar depois, com o tempo, você vai colocar e investir mais Em outras peças, em sites e etc e tal Mas ela já tem tudo o que você precisa, básico 399 Promoção Black Friday, só no Black Friday Tá? Daí nós vamos ter essas Mossberg Essa aqui é a Maverick Calibre 12 Essas daqui vão estar por 229 229, galera Pra ter uma dose Defesa pessoal De casa Bandido, escuta Acabou Beleza? Muito boa a arma Vamos do enfeito like that Então galera Sexta-feira vem pra cá Miami Grand Rounds Vai falar com o Brandon Tá? A gente vai colocar nas fotos aí Vem buscar seus coldres Vem buscar suas armas Suas opções Fora isso Vou mostrar tudo o que tem aqui Se você está precisando de uma Barrett Temos também Tamanhinho da criança Tá? Ela vai estar aqui te aguardando Temos aqui Vamos lá AK-47 Temos essa Geisel Maravilhosa Isso aqui é uma coisa linda Promoção Não vou falar o valor Ela é É uma linha de Eu diria uns 3 mil dólares Tá Em torno da metade Aqui Tem uma aqui Mais Anderson 699 Já tá Bem equipado Vai vir já Com o cargadorzinho Melhor Já vai vir com Um Um Maravilhoso Melhor Já tem Encharge Melhor Então São certas Coisinhas Que Você pode Comprando Depois com o tempo E fazendo Só Essa que vai ficar Um pouquinho mais leve Também Que é melhor Então tudo isso Vai fazer uma diferença Vamos lá Essa aqui é uma 17 HMR Cara Essa aqui é Pense Numa linha Pra caça Coisa mais linda do mundo 499 O que mais Chris Vector 17 Não vou falar o valor Também não Tá em menos do que 2 mil dólares Tá Temos aqui também Baratinho 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 A Dagger Isso aqui é um clone Da Glock 19 Geração 3 Tá Ela cabe 15 Já vem com Thread a Barrel Já vem com Sites de metal 399 Vai estar com Desconto de 10% Pro Black Friday Então Chega chegando Outra Boa notícia Nós vamos estar No Gun Show Em Orlando Esse fim de semana Só vendendo Os coldres Da GH Holsters E outro equipamento Que eles estão Trazendo do Brasil Pra cá Então Nós vamos Fizer lá Beleza Fiquem com Deus Patriota Armado Até a próxima